Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu acho que eu não trago há muito tempo aqui no canal e como vocês lerem aqui embaixo é comprinhas, quem não gosta de gastar, de comprar lembrando que assim, tipo, não comprei tudo logo uma vez, né? Fui comprando pouquinho, pouquinho, então tem algumas coisas que eu lembro preço e tem coisas que não mas aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo no canal tá bom? E bora lá assistir o vídeo Bom, meninas, então, eu acho que eu vou começar com a área de cosméticos que tá aqui na minha frente e é pouca quantidade, então é mais fácil de mostrar pra vocês Bom, eu comprei esse protetor térmico aqui, ó ele é bem grandão, ele é bem cheiroso, ele é da Capsilin que no caso é pra você passar, né? quem usa chapinha, secador, sabe que tem que usar, né? porque ele protege contra o calor e esse aqui é de queratina ele é reconstrução então, eu só usei ele uma vez eu não tenho ainda muito o que falar pra vocês o que eu achei dele, mas fique ligadinho lá no meu Instagram que eu, quando eu tiver, realmente a certeza se ele é bom ou não, eu vou gravar um history e vou postar lá falando o que eu achei pra vocês ele custou 20 reais, assim, pela quantidade dele eu achei que valeu a pena porque tinha uns lá, tipo, lá na loja tinha uns lá que era bem menosinho e que tava mais caro então, tipo, eu achei que valeu a pena, ele é super cheiroso, o cheiro dele é muito gostoso e eu gostei eu comprei esse óleo de coco aqui e também esse daqui, ó esse daqui, eu já usei ele tem até resenha dele aqui no canal esse aqui, ele é de 200ml ele foi 21 esse aqui eu dou a compra ele é muito bom, já testei eu sei que ele é bom agora tem esse aqui que a moça lá falou que ele é apropriado mesmo pra cabelo esse aqui, a diferença desse aqui é que a gente consegue, por exemplo, usar ele na cozinha, né como óleo, enfim, dá pra várias coisas e esse aqui não, esse aqui é só cabelo esse aqui também fala que é óleo de coco, que ele é 100% natural esse aqui eu já usei, né enfim, eu já falei pra vocês que eu gosto muito e super indico esse daqui esse daqui eu usei ele e eu acho que, tipo, ele fez a mesma função que esse não sei, ainda preciso testar ainda pra tirar minhas dúvidas, né e ele é esse daqui, dessa marca aqui gente, cadê? ele é da marca Farmax e ele foi baratinho ele foi 6 reais, 5,99 ainda sobre cabelo eu comprei esse daqui ele é um Livin eu gostei dele o cheiro dele é muito cheiroso muito cheiroso esse daqui ele é como se fosse assim é como se ele tivesse um olhinho nele como se fosse um reparador de ponta mas ele quando eu coloquei esse na mão porque ele é branco, entendeu? então eu acho que é misturado como se fosse um óleo e um creminho não sei te explicar bem mas ele deixa o cabelo super liso o cabelo fica muito liso e a proposta dele é aqui, ó é Liso Supremo aqui embaixo tem o nome e ele prolonga o efeito liso e combate o frizz e realmente ele realmente funciona ele foi, acho que foi 21 reais eu acho não tem ainda nada e vale super a pena cabelo ainda eu comprei 3 ampoula uma eu já usei e restou essas duas aqui, ó ele é baratinho é 1 real cada uma eu gosto de usar quando eu vou fazer tipo uma hidratação bem profunda nos fios eu gosto sempre de colocar pra potencializar essa daqui ela é bifásica ela é duas cores tá vendo? aí você tem que agitar pra poder usar essa aqui é super brilho e essa daqui é tratamento capilar essa é de alho eu comprei pra testar pra quando for fazer uma equitação enfim fala que ajuda no crescimento, né? cuidado com a pele eu comprei essa aqui foi na Avon essa é de máscara aqui pra pele que eu tava precisando eu confesso que quando eu abri essa daqui essa aqui é gelatinosa eu fiquei assim tipo surpresa porque realmente, gente, ó ela é bem gelatinosa ela é roxinha tem um cheiro incrível ó, muito cheirosa ela e gostei eu usei ela e essa também eu tava louca essa daqui é de carro eu tava louca pra testar ela e também super gostei deixa a pele super hidratada macia enfim gostei também é cada uma dela eu acho que foi R$19,99 tava na promoção e comprei essa aqui que é pra essa aqui é uma loção tônica loção tônica e eu sempre usei eu usei uma dessas essa aqui é de rosa mas tem uma que é de pepinho também que é ótima eu gosto de usar quando eu vou tirar maquiagem enfim essa aqui foi R$6 aí também na Avon eu comprei esse esmalte que ele é de uma coleção que teve é Intergalacti deixa eu ver se tem o nome dele aqui o nome desse aqui é Júpiter ele é roxinho confesso que eu não gosto de muitas cores assim mas eu comprei só pra arriscar pra ver se eu vou gostar ou não esse aqui gente fiquei muito decepcionada com isso aqui porque lá tava parecendo ser maior mas olha só o tamanho disso e a finurinha disso aqui eu não gostei o gosto dele também eu também não gostei que ele é horrível ele é de morango o cheiro tem um cheiro tipo de chicleta eu gostei do cheiro mas a consistência dele no lábios eu não gostei não e se ele falar que ele sai muito rápido então tipo assim ele promete ser um hidratante labial mas tipo você passa e na mesma hora tipo você já tá sem então tipo ele não vai proteger os seus lábios eu não gostei não me arrependi e eu também comprei esse brinco aqui só pra testar mesmo ó eu tô usando até um aqui ó a proposta dele é assim né pra parecer que você tem vários furos só que tipo eu achei ele estranho não sei se é porque eu não tô acostumada mas ele é assim eu nem coloquei o outro eu coloquei mesmo só pra tirar foto essas coisas bom foi isso que eu comprei agora a gente leva a parte de maquiagem eu comprei na Wish pra testar a minha pinhada tinha falado pra mim que lá tava tendo várias promoções e também tem a promoção que tipo você não paga pelo produto você só paga pelo frete então eu disse ah então vou lá vou pesquisar enfim vi várias coisas vou começar aqui por esse colar aqui eu comprei também só pra tirar foto mas eu não gostei muito dele não porque na imagem tipo ele parecia ser menor só que ele é muito grande e eu não gosto deixa eu tentar desembaraçar bom meninas ele é assim ele é bem grandão eu não sei se eu curto muito olhando assim ele até que é bonito mas eu achei que ele era menorzinho eu queria que ele fosse menor mas acho que eu consigo diminuir ele aqui ou eu posso dividir ele aqui e transformar ele em três colares né do jeito que eu gosto de estar não sei eu nem lembro qual foi o valor deles e se eu tiver ainda o link do vendedor acho que ele foi bem baratinho acho que ele não passou de uns cinco reais cinco dólares no meu caso né eu deixo aqui embaixo tá o link para os vendedores se ainda tiverem disponíveis aí eu comprei esse de maquiagem lá eu comprei essa paleta essa paleta aqui o material dela é como se fosse como é que se fala um emborrachado não sei o material é meio fraco sabe eu esperava mais na verdade eu achei que era de plástico enfim mas as cores elas não estão não estão rosadas assim ó as cores são bem ó vou pegar aqui as cores são bem pigmentadas tem essa aqui também que é de brilho tem essa paleta aqui que quem me acompanha lá no instagram viu que eu fiz um vídeo falando sobre ela que eu achei que ela era bem maior e ela é bem pequenininha ó ela é bem pequenininha mesmo a minha mão é pequena em tipo é tamanho da minha mão tá vendo mas as cores dela são bem pigmentadas deixa eu pegar aqui pra vocês ó tá vendo como é são bem pigmentadas então assim pelo menos valeu a pena né sim outra coisa é eu fiz um vídeo maquiagem usando né testando pra vocês e assim a sombra são aquelas sombras que tipo fica o pozinho ela fica falairando então tem que ter cuidado na hora de usar né porque senão tipo por exemplo você fizer a pele primeiro aí quando você for aplicar vai ficar caindo enfim aí sempre quando eu faço assim maquiagem com sombra colorida essas coisas eu gosto de fazer logo os olhos pra depois fazer a pele eu comprei também esse negócio daqui de cílios eu nem sei quantos pares vem aqui deixa eu ver 10 são 10 pares de cílios um inclusive já tô usando bora lá para as considerações uma coisa ruim que eu achei foi em questão da caixa de como veio eu não sei se foi o transporte com certeza foi né o transporte lá pra cá a caixa veio toda amassada então os cílios também vieram todos amassados ó vocês podem ver essa partezinha aqui tá vendo como a caixa tá mais perfeita tipo não tá muito amassada então os cílios aqui embaixo eles vieram certinho né meio curvadinho já essa parte aqui tá vendo como a caixa tá bem amassada os cílios vieram assim ó então um exemplo esse cílios que eu coloquei aqui ele tava mais é no formato certinho né envergadinho então foi mais fácil eu aplicar já esse cílios ele tava assim ó tá vendo aí quando tipo já não tenho experiência aí eu fui colocar e tipo eu fiquei meio perdida então acho que tá tendo alguma diferença enfim não sei mas é isso mas eu gostei eu amei sempre atendo comprar outros agora eu gosto tipo mais discreto tipo esse aqui tá bonito tá bonito mas eu quero mais discreto tipo parecendo ai meus cílios é assim tipo não tão gritando assim né mas enfim cola de cílios cola de cílios eu comprei a preta é gostei dela eu já usei então tipo eu posso chegar pra você dizer sim eu recomendo eu recomendaria mas assim se você for comprar é é melhor você comprar a branca ou a transparente porque a preta dá certo você usar dá certo mas você tem que colocar com bastante cuidado porque se você errar na posição é dos cílios na hora que você colocar então vai dar pra vocês verem aí tá vendo eu errei aqui um pouquinho ó tá vendo que aqui manchou a minha sombra então ela vai tipo carimbar entendeu onde você não quer então você tem que ter bastante cuidado na hora de aplicar outra coisa que é ruim que eu achei é que todos os produtos que eles são assim líquidos ele vem com um negocinho aqui eu não sei dizer o nome não sei mas ele vem com um negocinho aqui que tipo quando você puxa ele vai tirar um pouquinho do produto pra não vir a quantidade do produto todo só que ele tá aqui ó ele ficou grudado aqui na tampa eu já tentei tirar mas eu não consigo e enfim aí na hora de aplicar vem bastante produto então tem que ter bastante cuidado né eu não sei se foi esse aqui só meio que meio que um defeito ou se os outros também vão vir assim mas de todo jeito eu vou deixar aqui embaixo o link tá do vendedor esse foi o produto que eu comprei na Wish e tipo assim me agradou é tirando alguns fatores de tipo de algumas coisas que eu não gostei mas super de boa os produtos chegou super rápido tipo embora ter vindo de tão longe né da China mas chegou tipo acho que dentro de um mês eu não sei mas foi super rápido tá e eu super recomendo os vendedores que eu comprei outra coisa também que eu já esqueci sobre cabelo eu comprei esse botox aqui ele é um quilo esse aqui ele é assim ó ele é roxo mas eu gostei dele a primeira vez que eu usei ele eu usei em mim e eu também coloquei um pouquinho na minha tia aí por isso que tá assim gente mas não foi todo meu cabelo não mas assim o cheiro dele é um cheiro gostoso ele não arde ele não tem formol tá ele não arde o couro cabeludo e eu gostei e também ele não tipo não não descama o cabelo porque teve um botox que eu usei e eu não tô lembrada da marca agora quando eu coloquei aí tipo depois de eu acho que uns dois dias três dias que eu tava com ele começou a descamar então tipo parecia ser casco menor a casca enfim é um produto descamando do cabelo né porque é como se tivesse ficado ainda como ele entrou dentro dos poros enfim eu não sei explicar direito mas esse aqui eu super gostei esse daqui é da marca Belíssima Brasil é botox ele é 6 em 1 aí é antifreeze doador de brilho repositor de massa redução de volume tratamento imediato ele eu acho que foi 98 eu não sei é a minha tia minha tia tava no centro eu pedi pra ela olhar pra mim pra ver se achava e ela achou num lojão do cabeleireiro pra quem é aqui de recife então é isso aqui eu super indico se vocês quiserem eu posso gravar uma resenha tá aplicando ele mostrando o resultado final é outra coisa também que eu comprei foi isso aqui ó sabonete isso aqui é da natura eu acho que aqui vem 5 vem 5 unidades é de macadam e foi 20 então acho que valeu a pena e são super bons são super cheirosos e duram muito eu acho na minha opinião e maquiagem também eu comprei essas esponjinhas aqui ó eu não gostei muito porque eu não vi muita utilidade elas são super difíceis de aplicar então tipo não sei pra que eu vou usar isso mas eu vou usar eu não gostei muito porque eu achei quando eu fui aplicar a corretiva aqui eu usei ela ela dá super legal aqui mas quando é nesse espantinho aqui tá vendo ela não pega bem e acho que foi foi quanto foi 8 reais e vem 9 9 esponjinhas sim e outra coisa que eu tô vendo na casa eu mudei foi essa daqui um delineador preto super básico tava precisando porque o meu que eu tinha aqui secou então tava sem eu comprei essa sandalinha aqui ó eu comprei duas na verdade a outra eu já tô usando e eu tô super amando tava precisando de uma rasteirinha assim enfim ela foi bem baratinha eu acho que foi 12 reais tá vendo ela é bem bonitinha essa aqui é desse modelo a outra é assim também com pérolas mas aqui na frente ela é um triângulo depois eu vou ali e gravo um pouquinho bom de produtos maquiagem enfim é isso a gente vai pra parte agora de roupa é gente perdão tá olhando pra cá é porque eu fico olhando pra mim mas eu tenho que olhar pra vocês é só questão de acostumar porque a câmera é só a lente eu tô gravando pelo celular então o celular tem como eu conseguir me ver eu consigo me ver na verdade é bora lá esse short aqui esse short aqui que eu comprou foi a minha mãe ela tipo assim mesmo eu não morando em casa mas ela sempre tá preocupada comigo tudo porque assim na verdade sempre ela sempre comprou as coisas pra mim a Amanda e tudo que vê a Amanda aí ela eu fui lá fui visitar ela no caso aí ela ai Amanda eu comprei várias coisas pra tu enfim aí ela comprou esse short aqui ali bonitinho que eu tava precisando ó aí daí eu não sei gente eu não vou conseguir informar de loja de valores porque não sei tem esse aqui também esse aqui o tecido dele é parece imita um jeans mas não é ele é um tecido que estica eu não sei dizer qual é o o nome desse tecido aqui embaixo na perna ele tem esse negocinho assim ó eu acho que ele tem bolso não não tem bolso e aqui ele é assim aí tem esse short aqui esse short aqui foram dois ela comprou dois iguais só que o outro eu acho que esse lá lá embaixo não vai dar pra descer e buscar mas é igual a esse aqui então foram dois esse aqui tem um bocinho aqui e assim pronto é aí eu pedi pra ela comprar assim como ela ia amar ela descobriu uma loja uma loja que tipo vendia calça e era três calças por cem reais aí ela falou pra mim eu tava precisando ela disse ah mãe então compra eu mandei dinheiro pra ela depositei e ela comprou então assim eu achei que vale super a pena porque as calças o material das calças são de qualidade é não é aquele jeans tipo fleirinho digamos assim eu achei um jeans bom ó eu tava precisando pra ir pro trabalho enfim essas coisas e ela é assim ó tem essa daqui tá vendo ela tem um um negocinho aqui no ai gente no meio da perna e todas elas são é são justinhas até embaixo assim e essa não tem banhada aqui aí tem essa tem essa aqui eu tava louca por uma calça assim clarinha porque eu só tenho escura aí eu peguei essa daqui todas são cintura alta e aqui vem como se fosse uma fita eu comprei nessa loja aqui ó tem até o instagram tá vendo e o whatsapp também essa daqui ela é bem bonita ó tem esse detalhe aqui e atrás é assim e tem essa aqui que gente eu amei tem até foto minha já no instagram com ela eu amei que só ela essa daqui ó tá vendo ela é cheia de detalhes aqui ela tem um rastradinho aqui ela tem esse rastradinho aqui no joelho e ela é bem justinha ó aí ela tem como é que se fala essa fitinha aqui que imita um cinto atrás ela é assim ó esse formato aqui ó tá vendo esse formato da costura aqui é ele dá tipo uma levantada mais atrás que não tem né então isso é valorinho bom esse daqui eu tinha comprado é faz um pouquinho de tempo já foi quando eu eu fui visitar minha mãe foi dessa vez não da outra vez da penúltima vez que eu visitei minha mãe a gente foi na lojinha tava precisando as blusinhas essa é o seguinte deixa eu tá até aqui saindo um pouquinho mas deixa eu mostrar pra vocês essa essas blusinhas essa que eu tô e essa aqui são os mesmos modelos ela não veio com isso aqui não tá gente ela vem sem isso só que quando eu vesti essa parte aqui como ela é ombro a ombro ela ficou muito folgada em mim então o que foi que eu fiz eu peguei um um elástico é porque aqui tá descosturando um pouquinho porque eu não passei na máquina não fui na mão mas eu vou até ajeitar eu costurei aqui nesse daqui eu tenho comprado um elástico branco pra colocar só que eu acabei nem colocando aí eu tenho esse aqui que é como se fosse uma linha que ela estica eu nem sei o nome dessa linha aí eu coloquei tipo ela ficou bem ajustadinha mas tá até saindo eu vou até ajeitar essa daqui é uma blusinha eu achei linda e essa aqui também que eu tô ó eu coloquei também um elástico não dá nem pra perceber um elástico preto tá vendo esse aqui eu colei com cola mesmo de pano então tipo deu super certo acho que eu vou fazer naquela outra ali e ela ficou bem justinha tá vendo ela ficou bem não ficou folgada isso aqui tava bem folgado no ombro caindo então tava feio é tem essas daqui ó essas daqui também que eu acho linda ela é como se fosse um pouquinho assim em gola alta né aí ela é assim ó bem cavadinha aqui eu acho linda aí tem essa nessa cor e nesse mesmo modelo tem essa aqui ó também eu acho linda e eu uso muito eu sempre quis ter uma camisa tipo jeans mas como eu sou pequenininha é muito difícil achar essas coisas pra mim sabe é sempre minha mãe encontra as coisas assim tipo na sessão infantil na sessão de adolescente aí ela achou essa blusinha aqui pra mim ela amada ela me deu né tipo eu amei porque eu sempre quis tipo ela eu queria ela com manga mas ela sem manga mas ela também é bonita ó também tá até amassadinha porque eu já usei lavei eu peguei pra mostrar pra vocês tem essa daqui eu nunca usei essa e até porque ela faz muito calor então tipo tem que ser uma ocasião bem especial mas ela é bem mais arrumada assim o jeito dela ela é manga longa e aqui na manga dela ela é como se fosse boca descida assim mais folgadinha né aqui embaixo na barra dela ela tem esse bico de renda e aqui em cima tá vendo ela fica bem bonito porque ela tem esse detalhe aqui ó deixa eu tentar mostrar pra vocês tá vendo aqui é vazado ó só me estima com o plástico meio pra vocês verem entender mas ela é bem bonita ela ainda tá com a etiqueta só que tá sem o valor deixa eu ver aqui quanto que foi ah foi 29,99 eu comprei ela na Catan então quem é aqui de Recife a Catan às vezes eu encontro super roupas tipo legais que dá em mim né e eu acho que por último tem isso aqui ele é um body tá vendo ele é da Demilis e eu acho que ele foi 49,90 e ele veste super bem ele estica ó ele é tamanho único ela fala que veste tanto o P como o M e eu gostei muito então tipo eu não quero tirar do corpo porque ele veste super bem então tipo é como é que se fala ele é muito confortável gente ele não incomoda ele é lindo a cor dele esse aqui é o azul mas tem ele que é preto tá vendo esse lugar do azul aqui ele é preto aí é a lista rosa e amarela com esse fundo preto aí eu peguei o azul marinho e eu vi também que tem o lançado agora nessa nova companhia ele que é rosa e vermelho ele é rosa e vermelho também é lindo fiquei apaixonada mas eu nem tirei e eu acho que é isso gente é eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo tem mais coisas se eu for procurar tem mais coisas mas tipo é não vou não vou descer lá agora eu vou curar porque eu tava lembrando aqui poxa eu comprei um protetor térmico que ele é em sprayer ele é de barbosa eu vou deixar aqui um videozinho passando um pouquinho nele e ele é super bom ele é um protetor térmico então ele é sprayer você aplica o cheiro dele é ótimo e deixa um brilho incrível no cabelo então acho que na marca dele é High Fly se eu não tiver enganado mas eu vou deixar aqui pra vocês verem meninas eu já ia esquecendo eu separei essa peça aqui pra mostrar pra vocês é eu fiz essa peça essa peça aqui de crochê é como se fosse um cropped na verdade é um cropped né mas ele é mais chique pra usar na praia enfim é pra praia entendeu ele é bem bonito eu vi esse modelo aqui na internet e segui o tutorial ele é um tá um pouquinho assim mais duro porque aqui eu usei o barbante e eu usei o barbante número 6 se eu não estiver enganado e o recomendável é você fazer tipo com o barbante número 4 ou linha Claire mas como eu não tinha e eu tinha essa linha aqui eu falei assim ah então vou fazer mas ele ficou lindo e aqui atrás ele é assim ó ele é transpassado transpassado assim e aqui assim e é isso Brasil deixa eu ir pra vocês verem e é isso meus amores espero que vocês tenham gostado então se você gosta desse tipo de vídeo quer que eu traga mais vídeo aqui deixa bastante joinha deixa um comentário aqui embaixo tá certo sugestões para os próximos vídeos me sigam nas redes sociais porque eu sempre tomo mais presente por lá vocês conseguem me acompanhar mais em tempo real e é isso um super beijo bye bye até o próximo vídeo tchau